olá pessoal ricardo souza vamos para mais um vídeo aí pessoal tá esse vídeo aqui pessoal é a pedido está é o que acontece eu fiz um vídeo aí acho que uns quatro cinco meses atrás está falando sobre o forte enraizador o forte enraizador na verdade pessoal ele 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 não é um hormônio tá igual as pessoas fazem falam aí tá tem até alguns vídeos aí falando que é um hormônio raizador tá é antes de começar aqui pessoal eu gostaria de estar mandando aí um abraço tá para o marconi inácio tá o andré ricardo ribeiro tá o victor victor gabriel tá com pessoas aqui que deixam mensagens aqui tá no nos vídeos que eu faço tá então aqui rapaz é o rubens rubens sandro tá ele tá perguntando aqui o diz pra mim ricardo é a estufa de garrafa pé te ajuda ou não tá eu não vejo você usando o ano passado aí esse ano fiz mais vídeo falando sobre estufa eu acho que não mas o ano passado eu fiz alguns vídeos aí falando sobre a minha estufa né que a gente faz com garrafa pé e eu tive usando aí eu deixando bem claro aqui para só que isso que eu faço aqui são testes tá são testes para para melhorar minha técnica e o meu conhecimento tá algumas pessoas fazem esta aqui porque gostam de fazer e tem necessidade de ter sua fruta e frio em casa tá no meu caso é o mesmo de vocês tá agora sendo que eu tô fazendo os testes aí tá para evitar desperdício para evitar perca para melhorar né na verdade e à medida que eu vou aprender eu vou desenvolvendo eu vou passando para as pessoas o meu conhecimento que eu vou fazendo vou informando o que dá certo o que não dá o que dá errado que não dá entendeu e a mini estufa você pode estar usando ela quando você vai fazer isso aqui é básica está é básica porque aquelas está aqui aquelas verdinhas tá mas um galho mais jovem esse cara que aqui e da ponta tá vendo ó no caso essas duas goiaba aqui eu tô só para botar bastante para vocês aí tá e é nesse caso aqui onde vai entrar a mini estufa tá é isso aqui que você põe em cima ali e vai tá evitando ela vira na verdade é é a ministro que você tá ajudando para a sua planta não desidratar tá não desidratar esses grandes produtores aí eu já tive a oportunidade de estar visitando um tá no interior eles têm a estufa de nome é andando eles por centenas e centenas de está aqui que ele faz está quiser basta e se faz é está aqui com melinhosas eu no meu caso aqui hoje em dia quando eu comecei a fazer está aqui eu comecei a fazer com um tempo vai com galhos é básico mas hoje eu tô fazendo com um com um com galhos mais mais seco né porque porque ele desidrata é lenhoso na verdade eles desidratam mais mesmo né é demora mais para tá desidratando e eu consigo enraizar ele melhor do que o é básico porque o espaço eu vou ter que tá porque o teu redobrar o cuidado para não deixar ele desidratar certo mas você pode tá fazendo isso você tem tempo hábio pessoas tem tem fica mais tempo em casa você pode tá fazendo aí sua estaca é baixa tá bom e é isso aí eu vou mais além eu falar sobre o forte em raizador né que eu já fiz o vídeo que eu falei para vocês eu não tenho nenhum vínculo aqui com esse com esse com esse fabricante aí tá não tenho nenhum patrocínio de gol nada eu falo muito bem dele porque ele é muito bom tá igualmente eu falo de todos os enraizadores aí o ib também ele tem na sua composição o principal componente como o alga marinha mas além de alguma marinha vai ter o que aqui nitrogênio fósforo potássio bora o carbono carbono orgânico da enxofre está tudo da voz marinha que eu já falei né e zinco entre outros aí pessoal tem até melasso tá é o cheiro de melas gostoso eu não cheio do adocicado tá é o ele ele não é um hormônio tá que eu falei não é o mundo algumas pessoas tem até me te falando que é o mundo mas não é o mundo é um fertilizante para a festa de ligação tá é para o papaz é favorecer o enraizamento tá outra dúvida que o pessoal uma uma seguidora perguntou porque um forte enraizado dela é um é um esverdeado azul lado e o meu é marrom tá bom o forte a forte o forte o fabricante teve um ser uma mudança na sua composição química tá no caso é o estado de água marinha né que antes eu não sei qual o outro componente passou não não tinha comprado ele não na outra forma eu já comprei nessa forma mais nova que eu sei que ele mudou tá que eu entrei em contato com o fabricante ele passou o e-mail para mim porque eu tive um ano devido a essa pergunta que foi me feito entrei em contato com o fornecedor o fabricante ele me falou me falou aí ele tinha mudado a sua composição química tá apesar de eu ter feito o vídeo aí tá o vídeo falando sobre o forte enraizado mas constantemente as pessoas entram em contato comigo na página eaú no canal e pedindo informações de uso tá pessoal o forte enraizado tá e independentemente você está usando ele ponteiro tá em um lugar o herbáceo ou um lenhoso a forma é a mesma de você tá usando ele tá é qual é a forma de diluição nele você não vai usar de puro é 10% do forte enraizado para a mesma quantidade de água que você vai usar ou seja você tá usando um litro de água você vai pôr é 100 ml de forte enraizado 100 ml de forte forte enraizado que essa quantidade que tá aqui é 10 ml de forte enraizado tá você vai tá diluindo ele aqui eu tenho ele pronto tá já tem um de ponto aqui certo isso aqui é o que essa é a sobra do forte enraizado que eu já usei em isso aqui e sobrou eu vou tá guardando ele eu eu não vou descartar porque isso aqui eu posso tá regando meu jardim tá lembrando você não pode estar pondo isso aqui sempre as suas plantas não tá que é forte demais e vitamina demais em planta vai estar matando a sua planta você pode estar usando isso aqui em alguma conta que tiver chover falta com falta de fósforo de potássio etc aí você vai estar recuperando a sua planta esse é um ótimo fertilizante tá mas não usa demais não pelo menos uma vez a cada seis meses você está colocando ele aí tá chove outra coisa aqui sim também você pode tá fazendo o seu adubo com ele tá guarda essa sobra aqui você vai tá usando ele com areia substrato em carvão vegetal vai pisar e derramar esse líquido dentro aí e tá guardando deixa ele lá guardando curtindo tá daqui a três quatro meses você vai ter um excelente adubo aí porque ele já evaporou tá e verificou os componentes dentro tá ok bom eu acho que não vai não tem tanta dúvida não né eu acho que eu posso clarecer bem é 10 por cento para a quantidade de água 10 por cento do forte enraizador para a quantidade de água o independente que eu falei o galho senervácio lenhoso semelhoso a quantidade é a mesma tá aliás a o tempo de que você tá tá colocando a sua estaca aqui dentro do forte enraizador é o mesmo tá agora se você coletou a sua estaca é recente em sua residência mesmo aí você não tem a necessidade de você deixar tanto tempo o rasta aqui a sua estaca dentro do líquido tá você coletou quanto mais você coletou a planta imediatamente se coletou e colocou ela ali no líquido aí você já pode plantar ela tá porque porque até a planta mesmo favorece o enraizamento porque toda a planta quando você descarta ela ela que destaca ela de um árvore da matriz ela tem um poder de enraizamento um realizador próprio dela que ela perde um tempinho né vai perdendo vai perdendo se você trouxe isso aqui de um vizinho trouxe de uma viagem você viajou em um local e colocou sua estaquia dentro do a sua estaca dentro de uma bolsa de um saco para não desidatar chegou em casa aí você vai deixar de um tempo a mais tá no mínimo uma hora ou de um dia para o outro dependendo da necessidade tá de um dia para o outro se for blenhosa você pode estar deixando de um dia para o outro tá eu coletei isso aqui peguei de um vizinho aí vou deixar uma noite aqui no outro dia logo cedo eu vou tá pegando a minha estaca tá e vou tá plantando ela certo colocando ela no local e plantando ela tá bom pessoal acho que ela deu pra 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 vocês verem mais ou como se usa o forte enraizador né não tem não tem eu acho que não tem por nenhuma dúvida aí tá outra pergunta que o pessoal faz aí porque eu tive falando aí sobre o aço do endorbotico e falando que ele não é que ele seja proibido pessoal você usar tá mas é pra se você usar o a e b para quem é produtor de estaca produtor de que faz estaquia de frutíferas e para o consumo humano não para plantas ornamentais né para o consumo humano onde você vai entrar o que um uma manga uma goiaba etc ele você tem que pedir autorização tá tem que ser autorizado porque se trata-se de um hormônio tá e para se usar o hormônio orgânico é proibido tá aí aí é muita gente não sabe aí por justamente que muitos produtores aí eles usam o que a tiririca os 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 enraizadores naturais tá justamente por isso aí eu não quis dizer que ele é totalmente proibido não você pode estar comprando usando em sua casa e tem uma lei que diz assim você pode usar o aço do endorbotico em sua casa você tem que ser um técnico agrícola e tem que ter receita tá o correto é para você comprar ele com receita isso aí todo mundo é todo 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 engenheiro agrônomo todo técnico agrícola sabe só que não é passado para as pessoas e ali ele é vendido livremente é do mercado aberto eu mesmo compro sem sem eu como estou fazendo o curso ainda tá eu não tenho o meu certificado mas eu compro eu cheguei no mercado livre com qualquer realizador mas que pela pelo pela lei mesmo pelo ministério da agricultura e é proibido tá quero deixar bem claro o forte não porque o forte realizador você pode comprar qualquer loja chegar lá sem receita sem nada e tá comprando aí porque ele não é um hormônio tá eu falei pra vocês bom dúvidas tiradas tá eu quero deixar um forte abraço aí pra todos muito obrigado se você gostou aqui pessoal dá um joinha aí ajuda o canal tá crescendo aí tá eu agradeço muito e pessoal uma boa noite a todos e bom dia boa noite e até o próximo vídeo ok